Frango assim você já fez? É muito fácil e com sabor incrível! Utilizei 500 gramas de coxa de frango, fiz alguns cortes nas coxas, espremi um limão sobre as coxas e reservei. Em outro recipiente adicionei 200 ml de ketchup, 50 ml de molho shoyu, 50 ml de mel, 20 ml de óleo. Adicionei alguns temperos como o alho, sal, pimenta do reino, páprica doce. Misturei bem. Adicionei as coxas de frango, deixei marinando por cerca de 1 hora. Adicionei as coxas de frango, tampei com um papel manteiga. Levei ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 50 minutos. E ficou pronto! Veja que delícia ficou! Muito bom esse frango, um sabor incrível! Música Música